Eu penso que é uma boa demonstração que tivemos e o nosso primeiro jogo a este nível e acredito que o mais importante é avaliarmos aquilo que é o nível neste momento de concentração, o nível de interpretação daquilo que queremos e acreditamos que estivemos bem nos seis momentos do jogo, boas transições ofensivas, defensivas, boa compreensão, boa compactação e acredito que na organização defensiva tivemos algumas dificuldades, mas é natural porque a exigência que nós temos é muito grande e em alguns momentos tivemos algumas falhas, mas acredito que aquilo que nós fizemos é bom e é bom sinal para nós. Vamos tentar jogar a este nível com todos os jogadores, vejam que tivemos que manter algum número de jogadores para darmos maior volume e no próximo jogo, com mudanças ou não, mas nós vamos tentar manter sempre este nível e essa percepção do jogo. Obrigado. 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 Obrigado.